Olá pessoal do Mundo Cervejeiro, bem-vindos! Eu sou Carlos Frederico e esse é o canal Unchops. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o aplicativo Brufada. E eu pretendo mostrar para vocês aqui hoje como que a gente faz para poder adicionar um malte que eu não tenho na minha base de maltes, na minha biblioteca de maltes do Brufada. Então, o que vocês estão vendo aí, eu estou na minha telinha inicial. Vamos clicar aqui no canto superior esquerdo, nas três barrinhas. E nós vamos descer até o inventário. Vamos clicar aqui no inventory, inventário. E aí vocês estão vendo, já aparecem os fermentáveis, os lúpulos, miscelânea e os fermentos. Nós vamos nos fermentáveis, vamos clicar aqui em fermentáveis. Ok, estamos aí todos os maltes que tem disponíveis, mas como vocês podem ver, o agrária, nosso malte agrária, nosso malte agrária aqui do Brasil não está presente. Então, vamos colocar ele, vamos adicionar esse malte agrária. Vocês vão ver aí, embaixo à direita, o botão de adicionar. Sinalzinho de mais. E o add, adicionar. Vamos clicar nele. E aí já vai para uma tela, já com as informações do nosso malte. Então, vamos colocar aí no nosso estoque, no nosso inventário, o que é que eu tenho? Vamos dizer que eu tenha 10 quilos desse malte. Poderia colocar zero também, só para poder adicionar para até ele, tá? Podemos colocar o custo, preço, quanto que sai o quilo para mim desse malte. Vou colocar aqui que ele sai para mim por R$ 7,14 o quilo. Vamos ao nome. O nome é o malte Pilsen Nacional. Pilsen Nacional. Categoria é um malte base, malte de seis filas, Marisota, Munique, Pilsen. É um Pilsen, ou malte base comum. Vou colocar como malte base comum. Supplier, o fornecedor. Então, é a agrária. Malte agrária. Origem? Origem é o Brasil. Nosso querido país, Brasil. Tipo, pode ser grão, pode ser açúcar, pode ser extrato líquido, extrato seco, um adjunto ou outro. No caso aqui da gente, é em grão. Tá certinho? E aí, agora vão aparecer três coisas que é para a gente poder quebrar a cabeça. A primeira delas é a cor. E essa você vai ter que ir lá no site do seu fornecedor. Ou, se você compra em quantidade, pode vir um laudo técnico. E aí, vai vir a cor. Ver que ela tem que estar em EBC, porque eu setei nas minhas configurações em EBC. Mas, você podia colocar em SRM. Aí, tinha que fazer a conversão. Mas, para mim, está em EBC. Olhando aqui no meu laudo, a cor do meu malte agrária e o CINACIONAL fica entre 3 a 4 de EBC. Eu vou colocar aqui 3,5. Nem 3, nem 4. Vou deixar como 3,5. E, por fim, vai ter aí duas quantidades. Que é o potencial e o yield, ou rendimento. Então, eu posso colocar tanto um como o outro. Tanto faz. Você vai ter que olhar. Essa vai ser a forma rápida e fácil e direta que eu vou passar para vocês. Você vai olhar no seu laudo técnico da análise do teu malte. Ou, se não, no site, ou com o teu fornecedor. E vai perguntar para ele o seguinte. Qual é o rendimento esperado do meu malte agrária, CINACIONAL? E ele vai ter que te dar esse número. No caso aqui, eu já achei no meu laudo. Já está prontinho para mim. Ele vale 76,6. Então, eu venho aqui e coloco 76,6. Quando eu coloco isso no meu rendimento, no meu yield, vocês vão ver que no potencial já mudou para 1,035. Então, eu só preciso disso. Ou do extrato potencial, ou do rendimento esperado. A partir daí, não preciso preencher mais nada. Se eu quiser colocar aqui que não é um fermentável. Se for um, né? Não sei como é que eu vou colocar num banco de fermentáveis. Alguma coisa que não é fermentável. Mas, enfim. Nota-se, se você quiser. E alguns detalhes. No caso aqui, eu vou deixar como está. E vou salvar. Aperto aqui no botãozinho de Save. Salvei. E daí, gente. Se vocês verem, no topo da minha lista de maltes, de fermentáveis. Está lá ele. O Agrária Pilsen Nacional. 3,5 ABC de cor. Grão. E Brasil. Como fornecedor. Tenho ali os meus 10 quilos. Em estoque. Na medida que eu for usando. Ele vai diminuindo isso. E tenho também quanto que custou esse malte para mim. Que aí eu vou poder fazer. Mais adiante, vou mostrar para vocês. A gente tem uma estimativa do preço da nossa cerveja. Bom, e dessa forma. A gente pode ir fazendo. Adicionando todos os maltes com os quais a gente trabalha. Que não existem aqui na base do Brufada. E é isso então. Se você gostou, deixe o seu joinha aí. Deixe um comentário da hora. Sempre importante para a gente saber. O que vocês estão achando. E se inscreva no canal. Já ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.